Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, sou eu Prazer Muito obrigado pela sua audiência Acabou Bom, eu sou um educador físico Formado, bacharel Com minhas pós-graduações E sou um dos sócios Da engenharia do corpo Da rede, da franqueadora Junto do meu irmão Alexandre Zanella Então estamos aí Vivendo nesse mercado fitness Mercado fitness? Nessa busca pela ascensão Do mercado fitness Meu objetivo ainda é Deixar o meu bíceps maior que o teu É pequeno, meu irmão é o dobro do meu quase Compara com o meu Pô, o meu é maior que o teu Mas assim Eu faço flexão Parabéns Pelo menos Deve perceber que teu bíceps Teu braço é maior que o entrebraço Já tá tri E o trícepsinho aqui Tá louco Tá aparecendo Já vamos ao primeiro O que ele mandou Primeiro de tudo Flexão Ajuda no bíceps Flexão? Flexão Olha a flexão Que flexão? Faz uma flexão agora Vai lá Ótimo Ótimo, tu viu? Acabou Flexão Ninguém viu, né? Mas tudo bem Não, a intenção do pessoal Foi eles entenderem Detalhe que ele ficou vermelho Só nessa uma flexão É que eu fui rapidão, né? Ah, é verdade Pressão caiu A gente tem o tempo aqui Pressão caiu Aí no caso é uma extensão de cotovelo E uma abdução horizontal de ombro, né? Então geralmente tu quebra o teu cotovelo E destende o teu ombro Na verdade tu tá trabalhando aí Talvez mais um tríceps E um peitoral E um deltório anterior É, peitoral Flexão é peitoral Qual que é a flexão Pro menino aqui, ó Qual que é a... Flexão de cotovelo Simples De cotovelo? Isso, simples É o que no caso Rosca direta Rosca alternada Flexão de cotovelo Aí vai as maluquinhas Vai, vai, vai As variações Quanto tu pega na rosca? Só pelo... Essa pergunta é meio... Não, o cara da da velha Não, é que é um pouco curiosidade, entendeu? A gente tá aqui pra conhecer o Diego Sanéu Eu não... Eu não sei Não sei os valores Não sei a pesagem As quilagens Que eu realmente Treino, né Eu boto o que eu consigo puxar Eu vou No dia Isso é uma das questões que eu... Nos treinamentos que eu estava dando Para os nossos colaboradores Sobre a questão de Não se apegar muito A carga, né Porque se eu começar A induzir o aluno Ou ter um valor específico Que eu quero Realizar aquele exercício Nem todo dia Eu tive o mesmo descanso Tive o mesmo capricho Da alimentação Então, possivelmente Se eu tentar fazer Com a mesma carga Que eu fiz semana passada E eu não estou bem Não estou bem alimentado Não estou bem descansado Eu posso até ter uma lesão Então, eu não indico Guardar valores, né Recordar de cargas Deixa que no dia Tu está bem disposto Tu vai levantar aquilo E tu consegue Brunão Tu recorda As tuas cargas? Claro Até esse presente momento Sim Então, você está errado E agora estou muito triste Algumas máquinas Eu sou obrigado a recordar Porque elas ficam zeradas Então, não tem como Eu sei que é todo peso Então, eu boto lá E fica É, tipo assim Não vamos botar Por exemplo O cara pega 20 no supino Ele não vai começar Com a barra vazia Tá ligado? Não Ele vai saber Que tem uma noção É que na verdade Uma barra olímpica Já tem os 20 quilos Então, só a barra Se ele sabe Que ele aguenta aquilo Ele consegue carregar Os 20 quilos De cada lado Além da barra E, geralmente Ele está chegando Uma falha concentra Ou seja Falhando no exercício Não conseguindo Completar todas as repetições Provavelmente Ele não deve começar Já com essa carga No primeiro exercício Ele deve Progredir Ele deve começar Com uma carga Um pouco mais leve E sentindo segurança Ele aumenta Faz sentido Por exemplo Não dá um exemplo Assim prático Todo mundo faz em casa Em casa Não precisa de academia Em casa Flexão Vou lá Eu botei uma meta Para mim fazer 50 flexões por dia Normal Não é muito Ou pode ser muito Pela cara do Bruno É muito 50 flexões por dia Mas eu chego lá Na quadragésima flexão Não consigo mais Não consigo mais Não tenho mais força Tá ligado? O braço já flochou O braço flochou E eu quero continuar E eu continuo Eu vou me prejudicar Fazendo isso Na verdade Não consegue Se tu começou Não vai conseguir Porque tu tá achando Uma falha concêntrica Não tem condições De continuar Não tem condições De continuar Isso E se o treino O treino Para quem procura Hipertrofia Procura aumentar A massa muscular Seria assim Até a falha concêntrica Mas no momento Mas não vai gerar Mas não vai gerar Tanto aumento De massa muscular Quanto um exercício Mais pesado Com menos repetições Entendi Vai até a falha É Se for pensar O correto Para gerar hipertrofia É até a falha Então se uma pessoa Está indo antes da falha Ela está errada? Não Está errado Para começar O que é errado O que é errado Para ti, Brunão O que é errado O que é errado Para mim Esse coque é ridículo Nossa senhora Brunão Aqui ó Vou te ensinar uma coisa Olha O que é isso, mano Ou pode pegar uma maquininha E falar que nem eu, né É verdade É verdade É uma boa É, para começar O errado Para mim O único exercício errado É aquele que pode gerar lesão O resto não é errado A pessoa pode até fazer Um movimento Não técnico Mas isso vai gerar lesão Não Então Não é errado Até o Eu falo para os professores Estagiários Para corrigir Alguns alunos Mas não corrigir demais Ou seja Não adianta ficar incomodando ele E atrapalhando o treino Vai uma senhora lá Que nunca teve um contato Com uma academia Está na primeira semana Está em adaptação E você vai toda hora Incomodar ela Pedir Ah, faz assim Faz assim Faz assado Corrigindo muito a técnica Ela vai acabar se cansando Achando que ela não é para aquilo No caso Você está tirando A oportunidade daquele aluno Melhorar a sua saúde Então A pessoa saiu de casa Está dentro da academia Está no meio social Está realizando atividade física Está gastando energia Está movimentando seu corpo Isso é muito bom Muito bom Se ela vai realmente Gerar aumento de hipertrofia Vai criar Vai definir o seu corpo Deixa que com o tempo Deixa que com o tempo Isso aconteça Mas não adianta incomodar Ficar tentando trabalhar Muito a técnica dessa pessoa Se aquele exercício Não vai gerar lesão Deixa ela um pouco mais livre Ajuda ela Melhorando aos poucos Então Até porque a pessoa Querendo ou não Pelo mínimo Que ela estiver fazendo De força Vai gerar benefícios Para ela Então Bora lá Vai gerar É que se for ver Na academia Hoje A maioria das pessoas Que tem Quando eu vou No horário que eu vou Claro Não vou Botar regra aqui Cinco da madrugada Exatamente Cinco horas Da tarde Da tarde Horário de velho Estou brincando Só tem bombado Isso que eu ia dizer Então pode ser que a pessoa Ela vai lá Aí tu vai corrigir A posição dela toda vez Ela vai olhar em volta Vai ver Pô só tem gente bombada Aqui Ela não vai se sentir confortável Não vai se sentir confortável Aos outros Então ela olha para o lado E ainda mais Quando tu sempre vai Nessa pessoa Ela sente que está Chamando mais atenção ainda Então Essa pessoa Provavelmente Ela não vai ter Uma boa experiência Ela não vai E vai acabar Lando até Então Você tem que deixar Essa pessoa Mais livre Na academia Tipo No modo de dizer No caso Passa o exercício Para ela Ensina ela o movimento E Continua circulando Deixa ela um pouquinho Mais solta Para ela se sentir Mais à vontade E não se sentir Também tão Visível Porque ela não quer Ela não sente Um corpo bonito Comparado aos outros Então como Nosso objetivo É a saúde A estética Vem segundo plano Então Não chama muita atenção Não chama muita atenção E comparação É um bagulho complicado Ainda mais em academia Até a primeira coisa Que eu falei Aqui eu falei Eu quero o tamanho do braço Eu quero ver quem é maravilhoso Comparação é uma coisa Muito perigosa Uma das coisas Que acontece Entre os novos Que entrou na academia Os moleques Que é querer se comparar Com o outro E tentar ser mais Que o outro Então se tu não tiver Um profissional ali Para orientar corretamente Deixar também Que o aluno Faça o que quer Que não tenha Uma prescrição correta Ele pode acabar Se machucando Daqui a pouco Ele bota muito mais peso Do que necessário Para uma disputa de ego Ele vê o outro Botando tanto peso Vou botar mais E pode acabar Inicia por umas Pequenas estrias Mas pode até Ter uma Uma luxação Que vai tirar ele Da academia Por um tempo E vai dizer Bah, perdi tudo Que eu ganhei Cara, é uma falácia Mas Vai 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 Pode dar problema Pode dar Acontecer alguns erros Nisso aí E nesse exemplo Que tu falou De por exemplo Uma pessoa realmente Tem uma lesão Tu falou Pô, perdi Perdi tudo Que eu ganhei E isso aí é uma falácia Tu recupera A partir de que ponto Na verdade Tu não perde Aquilo Geralmente Quando a pessoa Fica um tempo Parado sem treinar Ela perde a retenção Quando tu hipertrofia Então temos as duas maneiras De falar Hipertrofia Hipertrofia Milfibrilar Que é a hipertrofia Da massa magra Propriamente dito Das proteínas E hipertrofia Sacoplasmática Que é aquele edema Muscular Aquela inchaça Que retém líquido Intramuscular Então quando tu treina Tu tá inflamando O músculo Tu tá No caso Tu tá criando micro lesões E isso inflama E incha Cria um edema Quando tu bater Se machucar Vai criar uma bolha ali Um volume ali E vai Isso aí é um edema É uma inflamação E o músculo é a mesma coisa Então nós treinamos Pra provocar essas micro lesões E acabar Entrando num processo De inflamação E isso vai Aumentando também As miofibrias Quanto à alimentação Vai aumentando ali A massa muscular Magra Mas demora De quatro a seis meses Pra realmente Aumentar A porcentagem De massa magra E já a retenção De líquido ali A hipertrofia Sacoplasmática De um dia pro outro Tá inchado Vai tomar banho Tá tudo murcho Mas aí o pessoal Ele se engana Ele acha que ficou ali Um mês parado Perdeu tudo Não Ele só não tá mais Com aquela retenção Pela retenção Então mais ou menos isso Sim Eu vi Tem três tipos Como se fosse Como se fosse O teu organismo Tem três tipos Na musculação Tu sabe qual Que são esses três tipos? Ah os biotipos? Acho que é isso O ectomorfo É O que vocês estão falando É isso Não temos O biotipo Que ele é mais magro O biotipo Que tem uma Ele é mais retangular Ele é mais Digamos assim Mais maçudo Mais massa muscular E tem um biotipo Que é mais Redondo São três biotipos Pra não falar Da forma mais técnica Então cada um Entra mais de uma maneira Do que o outro Isso é do ser humano É do seu biotipo E fica difícil Tu conseguir Ser um outro Um outro Um outro biotipo Se tu é ectomorfo Se tu é um Tem que Fica mais difícil Tu conseguir Aumentar muito A massa muscular Quanto Aquele biotipo Então por isso Então tem Esses três maneiras Esses três biotipos E o teu treino Tem que ser adaptado No teu biotipo Na verdade Não é somente Adaptado ao biotipo Adaptado ao objetivo Da pessoa A questão Ele conseguir chegar Ao que ele quer Se torna mais difícil Mas qual é o objetivo A hipertrofia Então um trabalho De hipertrofia Tu quer fazer Um trabalho De emagrecimento Então um trabalho De emagrecimento Não é porque A pessoa tem Um perfil Mais de massa muscular Que ele não pode Ter um perfil De gordura maior Ou seja Se ele se alimentou Errado A vida inteira Ele vai ser Mais redondo Sim Faz sentido Liga os pontos Que faz sentido E qual que é o teu biotipo Só por curiosidade Tão fácil ideia Não é possível Que ninguém Nunca tivesse a pergunta Na verdade Eu acho que Eu faço O perfil médio De massa muscular Massa muscular Então eu não sou Ectomorfo Não sou magro Agora deixa eu pedir Outra coisa Mais polêmica No ambiente de academia Eu ia falar acadêmico Mas ia estar Completamente errado No ambiente de academia Tem muita gente Muito forte E muita gente Usa o incentivo De um trocinho a mais De uma coisa a mais Um suplemento Um whey Até bomba A que ponto Chega isso ser ruim Por exemplo Whey Um suplemento E uma bomba Assim Injeção Que ponto Isso vai te prejudicar Tipo É a questão De Suplementos alimentares Então Pra quem que serve Os suplementos alimentares Nem pra todos Ou seja Se por acaso Eu como A quantidade necessária De proteína No meu dia Não tem necessidade Nenhuma de suplementar Não tem Se eu consumo Uma grande quantidade De carboidrato Dentro do meu dia Na minha alimentação Não tem porque Eu tomar um hipercalórico A não ser que Eu dependa De muito desses suplementos Porque a minha atividade Na musculação Ou no esporte Ele provoca Um grande gasto calórico Que eu preciso Então repor Porque não consigo Ter isso Na minha alimentação Não consigo Comer tudo Que é necessário Pra atingir as calorias Tem muitos Muitos suplementos São vendidos Que na verdade Uma opinião Da bioquímica Não serve pra nada Eu não vou Entrar em Não vou tomar L-carnitina Porque tomar uma L-carnitina Se eu tenho No meu corpo É difícil de entender Que ele vai quebrar Os aminoácidos Como é que ele vai formar L-carnitina Novamente Lá na tua Na tua mitocôndria Então é difícil Tu tentar dizer Vai quebrar Ali Depois vai se ligar E vai formar L-carnitina É difícil Lembra um momento Que tu falou pra mim Que onde é que tu ia Por que que tu precisaria Na tua vida Saber sobre mitocôndria Tá aí Tá aí Tu sabe o que é uma mitocôndria? Sei Isso que é maluquice Então Ali a questão De exógenos Esteroides Por exemplo Se a pessoa Porque eles são Tudo são remédios Então eles são medicamentos Se a pessoa For No Médico For num Endocrinologista Na área de esporte Ele fizer uma Bateria de exames E verificar Que Que ele realmente Tem necessidade De uso De um esteroide Como disse Ao medicamento Ele vai dar a dosagem Correta pra ele Pra ele repor Né Então Nesse caso É 100% Tipo Ele tá Tendo benefícios Porque é necessário Pra ele O que é perigoso É que as pessoas Tomam Sem saber a quantidade Correta do seu corpo Porque o outro diz Porque o outro diz Eles vão hipertrofiar Vão aumentar a masculinidade Vão Mas o que tá acontecendo Dentro deles Os efeitos colaterais Ele não tá Não tá se preocupando muito Então Pra tudo Tem os benefícios Mas também pode ter Os benefícios Então Ou seja Se tu Fizer algo controlado Com um profissional Ou seja Tu tá tendo um benefício Porque tu precisava Daquilo Mas se não Show Tá Perfeito Uma outra coisa Que eu vou pedir É Pô A gente tá nesse assunto Um negócio Que eu nunca entendi Que todo mundo fala assim Pô Toma bomba O que que seria a bomba? Qual que é a função? A gente bomba de chocolate A gente bomba de tudo Aquelas bombas que caem Explode tudo Não São exógenos Sintéticos Que no caso Fazem tu Aumentar a massa muscular Por exemplo Então ou seja Vamos dar um exemplo Duratestom Duratestom É um medicamento Mas ele Aumenta a tua testosterona Então aumenta Faz tu aumentar A produção Do teu hormônio Testosterona E isso Em grandes quantidades Não é legal Não é bom Pode fazer mal Então tudo tem A dosagem correta Então a diferença Entre o remédio E o veneno É a dosagem Sim A dosagem O problema é que a gente Fica com ganância Ganância né O cara fica com ganância Pô bota aqui um pouquinho Dá uma crescidinha Tá ligado Vai treinar Vai vai Começa a ver Que tá diminuindo já Pô botar mais Aí depois bota mais Bota mais Aí É que se a pessoa Se injetar Com esse tipo De esteroides Que Provoca ele Aumento De massa muscular Ou muitas vezes Aumento de retenção E isso Depois ele começa A diminuir O volume E ele quer mais Quer mais Entra num ciclo vicioso Que é perigoso Que é cancerígeno Pode dar Muitos problemas Agora o pessoal Fala Ah O cara toma anabolizante Nossa Aí Tu Tu toma anabolizante Tu também toma Eu também tomo Anabolizante é aquilo Que aumenta né Aquilo que aumenta Então que desenvolve Que cresce Comer uma batata doce É um anabolizante Então é errado Agora Esteroides É aquilo que São hormônios No caso Que são sintetizados Na gordura No colesterol Então o nosso corpo Produz esteroides Mas eu estou falando agora Uma questão Que o pessoal sem dieta São os exógenos Aquilo que vem de fora E Muitas vezes Não tem necessidade De tomar aquilo E acabam Se prejudicando Tudo que vem de fora Tá mais né Em excesso Depende Depende Se a pessoa tem um déficit Precisa Então ele foi no médico Verificou Aí casos e casos Casos e casos Tá certo Os aminoácidos Aminoácidos essenciais Que a gente não encontra Na alimentação Que o nosso corpo produz Que muitas vezes A pessoa depende De uma suplementação Desses aminoácidos Sim Ela não só depende Da sua suplementação Ela depende De um profissional Para fazer esse esquema Para ela né Foi nisso Queria voltar um pouquinho No tempo agora Pô tu sabe Um monte de educação física Me respondeu muita coisa Mas como é que começou isso Como é que começou Boa Foi desde criança Como é que é Era um grande jogador De futebol Lá atrás Pô era um cantor massa Vamos lá então Eu comecei Na verdade Nas ciências biológicas Ciências biológicas Isso Fui em biologia na Ux Fui cantor Como tu falou Tive uma banda Ah peraí Sério Tive uma banda Caraca Já é melhor que eu já Como é que era o nome Lembra o nome Sim Queda Livre Queda Livre Por isso que falaram Que acabou né Que já tava no nome Já tava já Não mas foi interessante Nós conseguimos Participar de alguns eventos De música Ir pras finais né Tanto Foi uma Circuito do rock Da RBS TV Nós fomos pras finais Paredão Polar Da Rede Atlântida Posso até falar o nome Aqui Nós Fomos lá Para as finais Da região Teve 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 Umos momentos Incríveis ali Aí depois nós conseguimos No caso Uma verba Pelo fundo Pro Cultura Para gravar o CD Nós gravamos o CD Caraca Tivemos ali O dono de um estúdio De música O César Casara Gente boa pra caramba Qual que era o estúdio Qual que era o estúdio É a W36 Não Esqueci do nome agora Essa pergunta foi extremamente específica É É que a gente A gente A gente Ensaiava em vários estúdios né E E foi o César Casara Vou falar o nome daqui Que eu não lembro mais o nome do estúdio dele Mas foi no Foi ele que Que resolveu nos Nos abraçar Falei assim Ó Tô gostando da banda de vocês Eu quero empresariar Ou seja Eu quero ser empresário Então vocês não Não pagam mais pra Pra No caso ensaiar Aqui no meu estúdio E Em troca No caso Deixo que eu Que eu cuide de vocês Tá Aí ele montou o projeto Pro fundo Pro Cultura Primeiro ano a gente não foi aprovado No segundo ano Ele fez as modificações Nós fomos aprovados E conseguimos uma verba No fundo Pro Cultura E gravamos os nossos CDs No estúdio dele mesmo Mas depois daquilo Daí eu vi que Que é ouvida De tocar durante a noite E tudo mais ali Tu tava envolvido com Bebidas Tipo assim Pessoas de tudo que é tipo Eu disse Não, esse mundo não é meu Não é pra ti Não, não é pra mim Não, não Tu cantava? O que que tu fazia? Eu cantava Eu na verdade também Escrevia as músicas Escrevia, não é? Cantor e compositor Tá lá na bio da Instagram Não, não Não tá mais Não tá mais Vamos fazer uma petição Pra ele colocar na bio do Instagram Final da adolescência Ali no início da Da era adulto Adulta Cantor e composição É Depois Foi na época Que tava na biologia Estudando Aí chegou um momento Eu acho 4, 5 anos 4 anos de faculdade Eu tava fazendo poucas cadeiras Que eu tinha condições de manter Tudo que tinha de aulas Durante o vespertino e noite Eu já tinha feito Então Eu só poderia estudar Durante o dia Porque eram as últimas disciplinas Que eu poderia Sim Ou eu tinha que escolher Ou eu trabalhava Durante o dia Ou eu estudava Nessa época eu trabalhava em que? Eu trabalhava Na Secretaria da Saúde Secretaria da Saúde Que da hora Do projeto da Dengue Do Simulide Que era Que combate aos Como é que é o nome Aquele mosquito Simulide Não Naquela época Não falavam disso Não Era o borrachudo também Borrachudo Isso Então Tudo do Aedes aegypti O Aedes aegypti O Aedes Como é que é O Tudo Aedes É Mas tem Aedes aegypti E o Aedes Esqueci o outro Que é mais Mais Urbano Então naquela época A gente Trabalhava com isso E aí chegou o momento Que eu Tinha que decidir Era o Album Pictus Era o outro Aedes Lembrou Eu tinha que decidir Eu adorava aquilo Adorava trabalhar No meio do mato Também Passava horas Enfurnado lá Com Botasete Legos Facão na mão Mochila Pra poder comer Alguma coisa Lá E indo Trajeta dentro Dos arroz Aí Chegou o momento Que eu tinha decidido Bom Tem que parar de estudar Me obriguei Porque as disciplinas Eram mais durante o dia E eu já tinha feito Tudo que eu tinha Durante a noite Vespetindo Daí eu peguei Aí comecei A trabalhar Eu tinha que sair Da Secretaria de Saúde Porque eu era estagiário Aí eu Comecei a trabalhar Numa loja de motos No setor de peças Venda de motos Ah, setor de peças É, né Tipo, é Tinha venda de motos Também tinha mecânica Daí comecei no setor de peças Lá, auxiliar Aí em seguida Já assumiu O setor de peças Depois de alguns meses Ali Me botaram como Gerente financeiro Daquela loja Gerente financeiro Caraca Aí eu sou muito Cricri Muito chato Todo Cheio de toque Quero organizar Tudo isso aqui Já comecei a ver as falhas E tal E comecei a melhorar O O esquema Isso Toda aquela Aquela organização Desde financeira Ali Que estava Uma confusão Aí Depois De um tempo Lá A loja Fechou Porque era uma Franquia Daí a própria Marca de motos Daquela moto Lá Parou no Brasil Também Aí eu estava Ajudando meu irmão Na academia Durante a noite Naquela época Meu irmão tinha uma Parte Parte da sociedade Numa academia Eu ajudava Trabalhando Lá no barzinho Na academia Na cantina Fazendo shakes Suplementos E fui gostando Eu já praticava Já Treinava jiu-jitsu Treinava capoeira Então era no meio Das lutas Eu vou me dar uma surra Hoje Tranquilamente Oi? Tu me dá uma surra Tranquilamente Não Não é? A risadinha dele A risadinha dele A risadinha dele Vamos ver Deitar na porrada Na verdade Na verdade Eu começava A treinar Pelo gosto Do esporte Daqui a pouco Quando fechou A loja Lá Eu disse Vou fazer Uma coisa Preciso mudar Aí eu Eu tinha Naquela época Eu tinha um Celtinha Celtinha? Era um Celta Nem sequer Era totalmente pago Estava financiado Justo Fiz um intercâmbio Para lá Estudar um pouco De inglês Fiquei seis meses Conheci um pouco Ali de Londres Também no caminho E comecei a treinar Numa academia Só que eu fui visto Para umas brasileiras Estavam lá também Treinando academia Que eu tinha um jeito Diferente de treinar Que eu Começava a fazer Um exercício Diferente e tal E pediam ajuda Para mim Dá uma dica Para nós Eu disse Olha Eu não tenho formação Em educação física Eu não estudo Educação física Eu apenas treino Um bom tempo Então me dá umas dicas Não sei não Tudo bem Eu desisto de exercício E tal E daqui a pouco Começaram a querer Me pagar para isso Caraca Agora chegou Exponencialmente Queriam me pagar Me paga para nos dar Umas dicas Eu falei Olha Por lei eu não posso Ela olhou No Brasil Não posso Mas Uma questão de ética Também Aí até Uma secretária Dessa academia Que nós estávamos treinando Ela me chamou Uma vez Olha Tu não pode mais Dar dica Para essas meninas Que são brasileiras Mas não pode dar dica Porque tu está parecendo Como se fosse um person Daí eu Não Tudo bem Só que elas me pedem E eu Eu falo Que o tipo de exercício Que existe Para tais músculos Que eu aprendi Quando eu estava treinando Daí Essas meninas Estavam lá Ficaram revoltadas Entraram em contato Com o dono Da academia Que se encontraram lá Falaram assim Olha O nosso amigo Ele é brasileiro também E ele nos dá Umas dicas Só que a tua secretária Nos proibiu Que ele continue Dando essas dicas Ele falou Não Não Eu adoro brasileiro E pode fazer o que tu quiser Sim Tu quer dar dicas Tu não está Tu não está Dando aula de personal Realmente Tu não está Estou dando dicas Porque tu aprendeu É um life hack Isso Porque somos amigos Aí Nossa Daí eu Comecei a frequentar De vez a academia mesmo E a menina Meio braba comigo Porque Daí eu entendi Que a cultura Em outros países Não é ter Um professor Lá Circulando Não é isso A própria Estrutora da academia Fica na recepção Que era no outro andar Não ficava acompanhando Os alunos 100% independente Isso Está alocando o espaço Se tu quer aula mesmo Tu vai lá E contrata um personal Então Talvez tenha sido isso A ofensa dela Porque Poderiam estar contratando Um personal E eu Ganhando E eu estava dando dicas Mas isso no Brasil Não pode fazer Que fique bem claro Bem claro Daí então Vai tentar dar uma dica Esperto Aí eu peguei Depois de um tempo Voltei para o Brasil Voltou Daí quer saber Eu vou fazer educação física Azar É Meu irmão já estava Azar Estava no caso Finalizando em um processo De uma academia Que ele estava de sócio Ele ia vender a parte dele Aí eu Ocupei umas disciplinas Minhas da biologia E comecei a estudar Educação física E com sempre voltado Para a ciência Eu não vou ser Apenas um professor De academia Não é Não é querer desvalorizar ele Mas eu quero ser muito mais Do que um professor Entregar mais que um professor Quero 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 pesquisar Eu quero Melhorar As aulas Melhorar a prescrição De treinos Aí então Minha desenvoltura Na faculdade Sempre foi muito boa E os professores Me elogiando E as notas Sempre lá em cima E tudo mais Com toda vontade Você era muito bom Eu era muito dedicado Sempre fui dedicado Ao que eu faço Então Eu me dou Em alma Para fazer aquilo Não importa se eu estou Varrendo o chão Vou varrer Do melhor jeito possível Aí Meu irmão montou Um estúdio de person Estúdio de person E eu trabalhando junto Tinha um professor Formado lá Até para assinar Pela academia E auxiliar Nas aulas E eu Lá no meio também Aí nesse período ali Que nós estávamos no estúdio Minha mãe teve um câncer Na mão Mas foi um câncer Que era considerado maligno Aí Peguei Eu Tinha que cuidar da minha mãe Que a minha mãe estava Com síndrome do pânico Meu irmão disse Ah, Diego, cuida da minha mãe Que eu me vire com academia E tudo mais Eu Não, vamos junto Eu Muitas vezes passava a madrugada Toda com ela no hospital Porque ela atacava o pânico nela Levaram ela para o hospital Aí Eu Passava o resto da madrugada Para ganhar dinheiro a mais Desenhando em 3D Umas plantas Que uns arquitetos mandavam para mim Estava aprendendo a fazer isso também Estava desenhando De nada De nada E gravando umas demos também Estava lá Estava me virando Desenhar em 3D Isso Eu aprendi a desenhar E comecei a fazer Passar umas plantas Que ele passava para mim Faz um projeto em 3D aqui Para Para ter uma visualização Para o dono do projeto Então Eu fazia lá Estava aprendendo Que da hora Aí Eu sei que Com o tempo Não vou falar os detalhes Mas aí a minha mãe Descobriu que tinha Uma cura E foi feita Uma cirurgia nela E resolvemos E Daí nós estávamos Com aquele estúdio lá Que era um Digamos assim Valor mais alto Poderia que existisse As pessoas Era melhor Porque eram Aulas particulares Ou seja Era um professor Para dois alunos Com o horário marcado Então Identificava os biotipos Os perfis mais próximos Do outro E separava os professores Para dar Para dar aula Para eles Aí Chegou para ter uma crise Lá Depois Que até Demitiram muita gente Daqui das empresas Da Randon Marco Polo Lembra disso Lembra dessa época Isso Daí nós Meu irmão teve que Se reinventar Ele foi atrás De Investidores Não Atrás de cursos De palestras Conhecimento Para tentar ver O que pode fazer Para melhorar O processo E Numa dessas Ele Não sei se foi na Irsa Onde foi nas palestras Que o pessoal Estava Jogando cruz Jogando pedra na cruz Das low cost Porque as low cost Estão vindo aí Não sei o que Como competir Com uma low cost Como ganhar De uma low cost Não sei o que Daí o meu irmão Deu um pé atrás Assim Pera aí Se a tendência Agora É low cost Por que eu vou Brigar Então vamos ser uma Vamos ser uma low cost Precisa Daí Voltou Falou comigo Olha Diego Vamos Fazer uma low cost Vamos transformar isso aí Porque a tendência De agora É a tendência do mercado Vamos aproveitar Daí eu falei Perdão Estou junto Vamos embora Estou junto Porque Até porque Eu tenho que adaptar A low cost Para o Brasil Porque como Eu vivenciei isso Fora do Brasil Eu sei que a low cost Não tem atendimento Fora do Brasil Praticamente é isso Está alocando espaço Sim E tu Se chega Nesse povo Que é carente De atenção Precisa 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 Que tenha Professores Estagiários Atendendo esse público Até para não se machucarem Que isso é uma questão De ética Nossa Profissional Que precisa ter alguém Acompanhando mais Para não acabar Acontecendo um acidente Tendo algumas lesões Tanto que aqueles vídeos Que nós vemos na internet Os memes O pessoal fazendo umas maracutaia Lá nas academias Que é engraçado Isso acontece Geralmente fora do Brasil Porque não tem um instrutor Circulando na academia Que se não Já tirava na porra Já tirava Ele ensinava Então É mais só se contratar Um person E aqui no Brasil Não teria como Ter esse mercado Assim Porque nem todo mundo Tem condições de pagar Um profissional Particular Aí então Foi vendido O estúdio Ficamos um tempo ali Em stand-by Ali Trabalhando E montamos Nosso Nosso Low cost A engenharia do corpo Low cost Foi quando que criou? Foi 2015 Que veio a low cost Esse ano é 2015 Acho que foi novembro Setembro ou novembro Quer a data? Estou brincando Caraca Dia O meu irmão vai saber Bom O meu irmão vai saber Ele é melhor para dar Melhor de data Do que eu Falando em data Só para sair um pouquinho Do assunto Eu Pedi minha Minha noiva Agora em namoro No dia dos namorados Para a gente também Não esquecer da data Olha só Esse cara é esperto Ele é esperto E noivei No virado do ano Para não esquecer a data Para não esquecer a data Claro Mas parabéns Obrigado Parabéns Bom Voltando então Aí Quando nós Foi aberto Low cost Low cost Meu irmão Assumiu uma conta lá Gigantesca Gigantesca Sem ter Praticamente nenhum dinheiro Assim Vamos Vamos a fundo Vamos a fundo Financiaram os equipamentos Bora lá Quando inauguramos Já tinham 1700 alunos Caraca Ai 1700 alunos Antes da inauguração Conseguiram 1700 alunos Na pré-venda ali Ai que isso Aqui em Caxias Que nem filme do Homem-Aranha Estourou a bilheteria E nós Colocamos um monte de professores Um monte de estagiários A trabalhar Recepção cheia E tudo mais Aí meu irmão falou assim Vamos embora Se não der certo Isso aqui Desligamos todo mundo Demitimos todo mundo Pagamos seus direitos E aí tudo nos viramos Aqui em dois Vamos cervezar Vamos embora lá E ali Eu já estava formado Desculpe Não vou ter essa parte Eu era formado Eu assinava pela academia Que tem ali Até que você conseguiu Pesquisar de mim ali Com Com laureas acadêmicas Que seria Stake acadêmico na faculdade Mas se fosse uma universidade Seria laureas acadêmicas Laureas Então as melhores notas Da minha formação Do meu grupo lá Parabéns Obrigado Você é brabo Estou falando que ele é esperto Está escrito aqui O nosso informante Informou essa informação Caraca O que eu estou falando Informante Informou informação Tanto que na minha sala Está lá o destaque acadêmico Eu tenho orgulho Daquilo Boa Bem pendurado lá Na verdade é Ah tá Uma moldurinha assim Na mesa De mesa Então eu tenho orgulho daquilo Então eu tenho orgulho daquilo Mostra a minha dedicação Porque foi na época Que nós estávamos Se virando lá Com a crise que deu Eu estava trabalhando Na academia E também estava Estava fazendo desenhos Também para conseguir Minha mãe com câncer Estão tendo que cuidar dela Quanto tempo dura Uma faculdade de educação física? Cinco anos Cinco anos Quanto tempo dura a tua? Foi em três anos e meio Porque eu consegui o FIES Consegui o FIES naquela época Não tinha condições Então consegui o FIES Então 100% E eu vou ficar também Uma vida pagando ainda Mas me ajudou muito Então eu consegui fazer Sete disciplinas Seis disciplinas Foi para cima Então teve uma vez Que me chamou a atenção Que estavam Com sete disciplinas Eu acho que eu tirei Seis Não sei mais Se foi Seis Nota dez Das sete disciplinas Sim Tipo com a minha dedicação Nossa É também não tinha Final de semana Não tinha Meu amigo me convidava para a festa Eu disse Pá velho Tenho que estudar Tenho que estudar É Tu trocou todo o teu conforto Isso Para se esforçar Para se dedicar A vida social também parou muito ali Por causa disso E aí também tu encontra Os amigos verdadeiros Que aqueles que eram Meu amigo naquela época Entenderam Que eu não podia E não me incomodavam Não ficavam Enchendo saco Nada Então hoje são meus amigos ainda Os amigos verdadeiros Aí então Meu irmão como ele é Um marqueteiro É o cara que Que é do comercial Ele chegou e falou Falou assim Tá todo mundo É promoção Agora todo que se matricular Tanto que os que Fizeram essas Essas inscrições iniciais Como os próximos Ganham a primeira avaliação física Eu oi Primeira avaliação física Para todo mundo Para todo mundo Tem 500 mil pessoas Em Caxias do Sul Todo mundo Ele sim Sim Bom Então me avisar quando Beleza Quem que seria o avaliador físico lá Tu Sobrou para quem Agora as horas Estudando E a senhora Avaliando pessoas Aí Bora lá Aí nesse trabalho De avaliar as pessoas Eu passava de manhã Até de noite Avaliando Até as 10 da noite Avaliando Tinha uns 15 minutos Para comer Que eu conseguia comer Assim Na correria Assim Quando alguém cancelava Era uma benção Que tu Uma hora Aí eu comecei A entender as dores Dos alunos Entender as dores Eu comecei Porque Eu aprendi uma maneira Ali na faculdade E eu consegui Botar em prática Boa parte das teorias E Comecei Na Que nós chamamos De anamnese Que é uma entrevista Ali Descobri as lesões E eu Pera aí Então Tá mas Tu Tu tem alguma Uma restrição médica Não Não tenho Não tenho nada Tá mas Tu não sente alguma dor No corpo Ou tinha um desconforto Ah sim Eu tenho Uma dorzinha aqui Ah tá Chegaste no médico Para ver Não Nunca fui Então como pode saber Se não pode ser alguma coisa Então É muito arriscado Eu te colocar Fazer um movimento Com aquela articulação Que tu sente Um pouco de dor Sem saber Que pode ser alguma coisa Eu posso Provo Desencadear Isso Posso provocar uma lesão maior E o culpado Vai ser tu Querendo ou não É o educador físico Que prescreveu Ah não Tudo bem Então Vamos fazer o seguinte Eu vou prescrever Para ti E tal E Só que eu vou cuidar Com essa tua articulação E Você vai Quando isso Fazer uns exames Vai numa ortopedia Você verifica Essa articulação Faz Faz uma geral ali Para ver se não tem problema nenhum E então Muitas vezes Muitos voltavam E tinha alguma coisa Tinha uma piccone de nít Não sei o que Opa Pera aí Então Tá certo Então Vamos agora Remontar esse teu treino aqui Já sabendo que você tem isso Perfeito Então Com os cuidados necessários Para não machucar essa pessoa E em alguns casos Pessoas que Ah Tinham Escoliose Aí eu chegava Ah Tem escoliose Mas Sabe o motivo O que gerou Essa escoliose Não O médico Até falou Que Não tem Uma etiologia Não tem uma origem E tal Deu Não Vai fazer o seguinte Como eu aprendi Na minha pós Na minha pós Na minha graduação Vamos fazer um examen completo Pede lá para o ortopedista Fazer uma escanometria De membros inferiores Superiores Que nós chamamos Que eles chamam de panorâmica Vamos verificar as medidas E tal Uma dessas Pode ser ali Uma articulação Ali Tua Uma Ali O quadril Pode ser também Um membro menor que o outro Um desgaste no quadril Um membro menor que o outro E isso pode acarretar Tirar uma escoliose Esse aluno Foi lá Foi lá Inclusive Foi engraçado Que eu estava na recepção Quando ele fez a matrícula E ele chegou já com Uma Tipo Uma pilha de exame Falei Ah Vocês atendem Problema pessoal Que Que tem problema de coluna E tudo mais Eu olhei pra ele Olha Não com tudo isso Ele falou assim Não tem por que não atender Ele falou Ah Que foi em 4, 5 academias Aqui perto Eles falaram que deveria procurar Um profissional particular Pra me acompanhar Sim Que eles não Não iam prescrever Pra ele Então eu falei Não Vamos lá Foi nesse aí Que eu fiz uma avaliação física nele Aí eu olhei Eu pedi pra ele fazer esses exames aqui Que eu solicitei E dito e feito Ele tinha Ele tinha um desgaste No quadril De um Não sei se foi da direita Ou da esquerda Mas Ele Foi o que gerou Essa diferença De altura Tirou uma escoliose Refletiu lá em cima Aí eu falei Ah Então Viu Ele me trouxe em primeiro pra mim Até em primeira mão Daí eu falei Não Faz o seguinte Volta lá no ortopedista Ele vai verificar isso aí E provavelmente ele vai Solicitar Pra que você compre Uma Uma palminha ortopédica Que Que faça a diferença Dessa Na Dessa Dessa De altura De altura Provavelmente vai te indicar também Um fisioterapeuta Pra poder te acompanhar aqui Dito e feito Ele foi lá E começou Com a palminha Equilibrou E E comecei a trabalhar com ele De formas unilaterais E em pouco tempo Assim Deu uma baita diferença De Na coluna dele Sabe Ele ficou muito feliz Ele me elogiou um monte E tal Aí eu Eu entendi Disseram Pera aí Não precisa realmente Tipo Somente um person Pra prescrever corretamente Uma pessoa Que tenha uma lesão Nós podemos Prescrever corretamente Né E os professores mesmo Podem acompanhar E explicar O exercício correto Mas O que que eu preciso? Entender Lá na amnese Na avaliação física Né Os problemas Que aquele aluno tem E começar uma pesquisa Sobre aquelas lesões Não simplesmente dizer Ah Vai lá Tu não pode treinar Não Tem uma Uma torção No ombro Daí fica sem treinar Vamos pesquisar Até o caso a caso Vamos começar a prescrever Aí comecei a desenvolver Uma metodologia De prescrição De treinos Desde a anamnese Até Até chegar lá Na finaleira Que é a periodização Dos treinos E comecei a passar E comecei a passar adiante Para todos os colaboradores Todos os professores Estagiários Como prescrever Um aluno De low cost Sim Estão desenvolvendo Um método Para low cost Na área de prescrição E funciona muito bem Não dá para perceber Até agora se provou É Se provou no tempo Isso Então Ou seja Não é porque o aluno Ele tem restrições Que ele não pode treinar Em uma academia Sem um profissional Particular Ele pode Ele pode sim Mas para isso Ele precisa investir Em uma avaliação física Para que tenha Um treinamento correto Tenha um profissional Pesquisando sobre As lesões Desse aluno E prescrever corretamente Sim Isso Aí Começamos a entender Ali Todo o processo Os professores A gente começou a entender Que não tem necessidade De tantos professores De tantos estagiários Assim Só tem que ser inteligente Entender sobre prioridade De atendimento E começamos a mudar A metodologia E Deu certo Vamos O meu irmão falou Começou o treinamento Com o professor Gianni A Dani De Bona Que é gerente Também Outros profissionais Começaram a fazer Esses treinamentos E formamos um padrão Criamos um manual Desde a prescrição Até A parte da recepção Os planos Tudo Foi criado um manual E Fomos Então Vamos agora virar Uma franquia Uma franquia Nós somos franqueadores Daí Na primeira franquia Que foi montada Primeira unidade Que ia ser o start O boom Na pré-venda Quando inaugurou Já tinha sido vendido Dois milhões Em vendas Dois milhões Isso Então praticamente a academia Bateu o break-even Na inauguração Na inauguração Ou seja Ela já estourou Então meu irmão falou É A gente vai seguir Vai ser isso aí É isso aí E por diante É só Só alegria Só champanhe Só champanhe Uma coisa boa Então tu se encontrou ali Na educação física Meio que sem querer Querendo Na verdade É por gosto do esporte E por gostar Ou seja Unir o útil O útil O útil ao agradável Isso E tu fez pós-graduação? Continuou os estudos? Eu não consigo ficar parado Se eu parar de estudar Eu fico depressivo Mais ou menos isso Caraca Eu preciso estudar Gostei da resposta Eu admito que eu gostei da resposta Eu Eu depois da faculdade Claro Tu fica um tempo ali Processo de stand-by Para poder se organizar E saber o que vai fazer Como eu ganhei 50% de bolsa Na bolsa de uma pós-graduação Pela FSG Que é onde eu sou formado Pela Destaque Acadêmico Eu Estava aguardando Aparecer Uma pós Que seria Pós em Biomecânica Biomecânica É E não Não tinha previsão Nenhuma de eles Abrirem vagas Abrir vagas Para essa pós Não tinha nem Nem esse curso lá ainda Aí Esperei um ano Já estava vencendo um ano Quase dois anos Assim E eu ia perder Essa bolsa Se eu não fizesse a pós Aí eu Daí apareceu aí A pós de Fisiologia dos exercícios E nutrição esportiva Eu vou fazer essa pós Vou fazer É assim mesmo Fiz a pós Terminei ela Nesse meio tempo Também fiz Uma acreditação Da Isaac Que é Que é um curso De antropometria De avaliação física Aí Me formei Terminei a pós Peguei o TCC Aí eu vou Procurar a Sarna Para me coçar Aí Depois eu fiz Uma pós Na PUC De Biomecânica Inclusive Estou agora Na parte Do TCC Está no TCC Estou finalizando No TCC Voltar um pouquinho Na tua história Que foi um ponto Que o meu informante Informou Mas que não foi citado Não foi citado Meu informante Só para deixar claro Também o meu personal O Anderson Que já veio aí também Me quebra todo dia Ontem ele quase me fez chorar No treino Mas tudo bem Isso aí Detalhe né Teve um ponto aqui Que ele falou Na época que tu queria Entrar na Polícia Federal Sim Fazer concurso Ele falou assim Vou abrir esse parênteses aqui Abrir Pô, bastidória Ele falou que tu estudava Que nem um condenado Sim Mas ele já provou Que em qualquer momento Ele estudou igual um condenado Tudo bem A minha noiva A Camila Ela é Ela é advogada Advogada Isso Então Geralmente Ela sempre ganha no argumento Então A razão é dela Até eu brinco E aí Jay Como é que é Eu disse Olha Eu nunca me separar dela Eu nunca me separar dela Porque ela é advogada Uma coisa meio lógica Vai dar um problemão É É que nem aquela história Daí chegou o pai E a filha Foram até Até uma loja Comprar uma Barbie Eu quero uma Barbie Para minha filha Daí O pai assim Olhou para o lojista O lojista começou a olhar Para as Barbies Então tem aqui Vem cá comigo Temos aqui a Barbie manicure Custa R$199 Temos aqui a Barbie Dona de casa R$199 A Barbie Vai às compras R$199 E temos a Barbie Advogada Divorciada Que custa R$600 Daí o pai Espera aí Por que? Por que essa diferença? Porque Ela vem com o carro do Ken Na casa do Ken Deixou o Ken Só com as cuecas Daí eu até falo Para minha noiva Brincando Boa Boa Em si Ela é uma pessoa Muito inteligente E Geralmente pessoas Que estudam direito Que se formam em direito Eles peçam concurso Que abre muitas portas Para eles E ela queria fazer concurso E eu aproveitei A onda E vamos estudar juntos Vamos estudar juntos Vamos surfar juntos Até porque Bom Tem que ter educador físico Também Nesses locais Política Federal A BING Nós estudamos também Daí nós Estávamos de noite estudando Eu trabalhava Depois estudava E tudo mais Não parava de estudar Daí Mas depois eu A prova caiu Mais na área De contabilidade Do que Do que a área Que realmente Eu imaginava Que fosse cair Que é a parte De Constituição E tudo mais Aí Eu disse Ah bom Agora não Não tem jeito Não Não fomos aprovados Quase lógico Mas Nós Só que chegou Um momento Que a academia Começou a crescer E eu não tinha mais como Estudar para isso O foco Tem que ser aquele Isso Foi ajudar meu irmão ali Bora lá Que vamos fazer isso aqui Virar Sucesso E como é Deixa eu pedir Como é que tu conheceu O meu informante Porque eu fiquei curioso Nessa Olha O teu informante O teu informante O teu informante Ele trabalhou Conosco Numa academia Quando meu irmão Era só sócio Só sócio Ele era professor De taekwondo Lá Ele fala Eu olho para ele E falo assim Se tu quiser Tu me dá um pau Mas eu sempre Zoio ele também Do balé Claro E é incrível Ele fez balé Para justamente Melhorar Melhorar A flexibilidade A flexibilidade dele A altura dos chutes Que ele tinha Ele tem Eu acho Não sei se é Segundo ou terceiro Dan em taekwondo Ele é um Baita profissional Ele dava aula em taekwondo Ele é muito bom Ele alcança Minha cabeça Eu fico difícil Ver um cara Que luta tanto E tão carismático Ele tem 60 dentes Na boca Ele é muito Se conheceu lá Nessa época Depois Nós criamos sempre Ele do nosso lado Essas pessoas do bem Assim a gente Sempre quer do nosso lado Sempre quer do lado Cresce junto Isso Depois ele Começou a fazer Educação física Então vai estagiar com a gente E assim vai E assim foi Sobre Voltando ao assunto ali Sobre a questão Também da parte Da minha educação Ali Do meu estudo E o sucesso Que nós estamos hoje Uma coisa que é meio mentira Uma coisa assim Que os pais falam pra nós Meio mentira Tá, vamos lá Bomba Vamos lá Meia fake news Meia Polêmica Se quer chegar ao sucesso Você precisa estudar Mentira Largou Mas ele falou meia Meia Calma aí Vamos lá Desculpa Meia mentira É Porque Não é bem assim Não é bem assim Não, não é Longe disso Porque Quando tu estuda demais Tem um cara muito técnico Você apega aos livros Aos artigos Tu Tu muitas vezes Perde a oportunidade É Porque acontece Você O estudo vai abrir portas Pra você Ele abre as portas Né Então tu entra nessas portas Tu pega um caminho Só que Vai aparecer oportunidades Tu tem que saber Saber aproveitar as oportunidades E o cara muito técnico Muitas vezes não sabe Aproveitar as oportunidades Eu digo por mim Porque Tu vai fazer um projeto Nunca tá bom Tu é muito perfeccionista Tu sempre quer fazer Não, peraí Tem que consertar isso Não Tá errado isso Fazer mais isso Fazer mais isso Daqui a pouco Passou teu tempo Passou teu tempo Aquele teu projeto Que ele ia montar Já ficou pra trás Aí Tu tem que estar Do lado de uma pessoa Que é visionária E é oportunista Meu irmão É um cara totalmente oportunista Então por isso Nós damos tão certo Nós discutimos bastante Um apreendimento Isso Porque ele vai lá Eu quero ver isso Isso aqui Vamos lá Foi Esse projeto tá montado A gente vai fazer isso E eu tenho que correr atrás Pra poder deixar redondo Essas coisas aqui Claro Juntas Toda nossa equipe De colaboradores De staffs Que cada um Tem a sua função Seu conhecimento Mas Eu na minha área técnica Peraí Então você quer montar Esse tipo de aula Então peraí Deixa eu ver O que pode acontecer Se o aluno pode se machucar Não sei o que Esse tipo de aula Não pode ser Porque tem muito impacto Nós temos que saber Sabe Eu vou correndo atrás da máquina Pra poder Deixar redondinho Não dá problema nenhum E ser uma aula correta Não vender uma mentira Que muitas pessoas Vendem mentira Então ele Meu irmão tem uma visão Tem um projeto Ele quer montar aquilo É visionário Vamos embora E nós corremos atrás Porque se depender do técnico Ele nunca vai botar aquilo em prática Ele sempre vai estar trabalhando em cima Muita ideia Até ficar perfeito E não existe perfeição Não existe perfeição Ainda mais nos negócios Então esse é o problema Então ou seja Estudar demais Ótimo Mas vai te abrir portas Agora tu tem que saber Aproveitar as oportunidades É o cara que estuda demais Estuda muito Estuda absurdamente demais Ele acaba Acaba se tornando Um bom colaborador Colaborador Isso Ele acaba se tornando isso Mas agora Aquele que realmente Aproveita as oportunidades Daí acaba se tornando Um empreendedor Claro Um exemplo Raul Randon Sim Cara É um fera Aproveita o momento Vai entrega antes Antes que tu perca essa oportunidade Do que Ou então tu vai ter que ser Tipo se aproximar de pessoas Que são oportunistas Isso é bom Porque assim Se for ver O teu irmão nunca estudou tanto Quanto tu na vida Mas tu não teria Mas tu não teria as ideias Que eles teriam Não Então anda de mãos dadas Eu teria umas ideias Meio loucas Tipo Elon Musk Mirabulantes Vamos abrir Uma engenharia Na Marte Na Lua Na Lua Na Lua E os treinos E os treinos Vão ser diferentes Tá É Com certeza Não Tem toda a questão Da gravidade Lá 10 quilinhos Lá é 300 É outro Deixa eu te pedir Tu falou que tu e teu irmão Vocês tem muitas discordâncias Assim e tal Que Eu queria pedir A maior discordância Que vocês tiveram Assim Que tipo Um momento em que ele tava certo E outro momento em que tu tava certo Só pra saber Aí tu puxou É difícil É difícil porque Talvez Talvez Acho que Essa discordância aqui Em que eu esteja certo Talvez uma metodologia De uma aula Que ele quer um produto No produto Daí eu Eu falo pra ele Ah Cuidado Senão isso pode gerar um problema Pode gerar uma lesão E tal E nesse meio tempo Assim Um aluno acabar se machucando Justamente porque eu falei Aquilo Daí Ou seja Eu entendo que Que ó Foi perigoso Então a gente tem que Rever esse projeto Acho que a minha parte Que eu acerto mais É nisso Sabe Eu sou muito cuidadoso Com as coisas Eu sou muito De frear Sabe Sim Então E ele acelera Ele acelera Então Uma mesa De várias pessoas Assim Tem sempre um Que eu Pera aí Mas É o pé atrás Esse aí Seria eu É que se no negócio Tu não tem Aquele cara Que te atrasa Por um bom motivo Vai dar tudo errado Vai dar tudo errado É o cara que ou acelera muito Ou acelera muito Mas ele precisa desacelerar Para a hora de fazer a curva Exatamente Exatamente E o meu irmão Ele é um cara Que acerta muitas vezes Em tudo No caso No negócio Vai funcionar Vai funcionar Apesar de ter Essas correções No meio do caminho Mas vai funcionar Vai Vai Se ele tem essa visão É porque vai Com uma equipe Como os de vocês Também tem que acontecer Não tem né Tem que acontecer Não tem jeito Mas voltando aqui Para falar Qual que é a tua relação Hoje Com os clientes Com quem chega Na engenharia hoje Não Eu não atendo mais Na academia Eu trabalho no escritório Então Hoje eu Sem tempo Sem tempo Sem tempo Hoje eu trabalho Muito na área Ali da Dos layouts No planejamento De obras ali Junto da De como tem que Ficar a academia Dentro Da parte Dos equipamentos A organização deles Organizar os setores Organizar ali Os corredores Como é que eu quero Corredores sim A estrutura em si Isso Está desenhando de novo É Na verdade Eu trabalho Em outro programa agora Para poder remodelar Esse layout Que o arquiteto Me ensinou Começa com S Esse programa? Ih? Não Não? Não é com S Não termina com up não 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 é S que é S que é o nome não Não é startup Não Então Eu trabalho Muito nisso E também Continuo lendo Bastante Sobre O que está Aparecendo de novo No mercado Sim Sempre evolui O mercado evolui Trabalho muito Na parte Ajudando Jurídico Na questão De compras De equipamentos Muitas vezes Eu sou Muito chato Eu verifico Se aquele equipamento É ergonômico ou não Peço atualização deles O que é um equipamento Ergonômico? É respeitar A nossa anatomia Ou seja Que o movimento Não cause nenhuma lesão Entendi Então A mecânica Desse equipamento Não pode Contra O movimento Do nosso corpo Sim Então muitas vezes Uma Um Cadê extensora Onde o banco O assento Estar em uma posição Um pouco desagradável Mantém teu joelho Deslinhado ao eixo Rotação Do próprio A máquina Então isso pode Dar uma lesão Entendi Uma lesão Borra Inclusive Sofreu uma já Não nisso Não na extensora Mas no joelho Uma questão Do multiforça O multicross A barra guiada Eu pedi para eles Atualizarem E as atualizaram Para mim Porque Essa máquina Aqui Ela está com O ângulo invertido Ela deve estar Com o ângulo Para frente Para justamente não Machucar a coluna Do aluno Pela força Que gera Na coluna E eles Modificaram Então Mais ou menos Eu trabalho muito Nessa área Nessa área Também Deixa eu trazer Para o mundo atual Agora que eu não sei Se tu viu Nos últimos dois anos Um negócio Que está acontecendo Chamado Pandemia Pandemia Não sei se tu ouviu falar Passou por aí Passou por aí Nesse momento O quão importante É fazer exercício físico Eu fiquei muito revoltado Na verdade Com Com essa pergunta Revoltado Com o fechamento Das academias Porque Como assim Tu vai Num momento Tão 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 Delicado Onde todo mundo Tem que ficar em casa Tipo assim Eu digo Num momento delicado É pelo Pelo que aconteceu Tu vai lá Fecha Um ambiente Que trabalha Saúde E tu está Justamente Lidando com Um momento delicado Da saúde Então Eu fiquei muito revoltado Porque Os benefícios Que traz Atividade física Na academia Exercício físico De rotina Ele Vai muito A favor Do combate Ao Coronavírus A qualquer Vírus Qualquer patologia Tu trabalha Seu sistema imune Tu Tende a ter Um sistema Mais eficiente No combate De qualquer Tipo de Patógeno Então As pessoas Eu até Eu falo Tipo Chega a ser estranho Falar Cuide da vida Use máscara Pera aí Cuide da vida Faça atividade física Cuide da alimentação Parece tão simples Mas ninguém entende Então ou seja A máscara É uma barreira mecânica Então Talvez ali Ele Trave Pare Barre No caso As gotículas Na saliva Na hora que tu vai falar Tu vai espirrar Mas não evita Que tu vai Pegar o vírus Isso não existe Então ou seja Até porque Nós sabemos Como é que São as roupas De quem realmente Lida com o vírus Parece uns astronautas Então Então não é isso Talvez ele Realmente Na hora de Você espirrar Ou expir o ar Ele Causa uma barreira Mecânica ali Mas não vai Evitar 100% Agora Tu ter um corpo Preparado Para combater Os partógenos Ele é muito mais efetivo Então eu fiquei muito bravo Quando fecharam as academias Muito bravo mesmo Porque as pessoas Que Estão com comorbidades Então Estão na academia Treinando Para melhorar Sua saúde Colocar essas pessoas No sedentarismo De novo lá no sofá E muitas vezes A pessoa Entra em depressão E se alimenta mal De novo E é um Ficada livre Exatamente E é um risco E é um risco Muito grande Para essa pessoa Então Até como O professor nosso Falava também Falou há pouco tempo No treinamento É É mais perigoso Um Hipertenso Sedentário Magro E sedentário Do que Um obeso Ativo Então as chances Os riscos São muito maiores Para uma pessoa Que é magra E pertença Sedentária Do que um Obeso Treinando Então Na pandemia Então as pessoas Que não puderam treinar Então aumentaram Seus riscos Aí eu vi As discussões Na internet O pessoal falando Tá mas O que diz que A pessoa não pode treinar Em casa Não pode treinar Em casa Beleza Nós também fizemos Aulas Online Online Para os alunos Nossos Foi feito isso Mas Tá e quem não tem Acesso à internet Né Mas quem disse Não pode Tá mas tu acha Que todo mundo Tem condições de pagar Um profissional Para te dar Uma aula online Né Nem todo mundo tem Então Ou seja Foi bem complicado Né Então Eu fiquei Eu até botei Mas publiquei Umas Notícias No meu instagram Também Sobre essa questão Né Aqui daí Eu mandei Um texto Um e-mail Para a SBME Que é a Sociedade Brasileira De Medicina e Esporte Questionando Né Pois o decreto Nosso municipal Ele Ele Se baseou Segundo A Sociedade Brasileira De Medicina e Esporte Então Deve-se Vão fechar as academias Por causa do risco Daí eu falei Tá mas Eu mandei lá Um e-mail Lá pra Bem gente boa Bem Não Eu mandei um e-mail Embasado cientificamente Falei Por que vocês Estão Estão sendo embasados Por que o decreto É sendo embasado Por vocês Né Sendo que Olha os benefícios Da atividade física Né Então Não tem porquê Né Eu mandei um monte De artigos Né Explicando Aí uma resposta Veio assim Ah porque Tem que Que o A pessoa na academia Ela acaba Experindo mais ar Não sei o que Isso pode ser perigoso Transmitindo mais Daí eu falei Tá vamos lá Daí eu Mandei outro e-mail Vamos lá Então A pessoa Durante o treino Realmente Ela tem uma força De inspiração maior Mas vocês Não estão nos obrigando A usar máscara Então tem uma barreira mecânica Né Tem uma barreira mecânica E Se a pessoa A pessoa treinada Tende A sentir menor O esforço Numa simples caminhada Pensa Se eu Se eu vou caminhar Né Se eu vou caminhar Na rua Subir uma escada Pra mim Que eu treino Né Esse esforço Não vai ser quase nada Vai ser mínimo Exatamente Então provavelmente Eu não vou Vai regredir ainda Eu não vou Hiperventilar Eu não vou Expirar Né De forma tão forte Assim Ao contrário de uma pessoa Que tá parada Então Quando tu Tu trouxe a pandemia Tu fechou as academias Tu tirou o direito Das pessoas treinarem Tu começou a se tornar Mais dificultoso Né Uma simples caminhada Subir as escadas Porque as pessoas Estão destreinadas Estão destreinadas E você sabe Quem treina Que uma semana parada Já sente a diferença Já sente a diferença Né Então Então Esse foi Foi um impacto Assim que eu Que eu Meio que me revoltei Sabe Que foi meio Contraditório Né Cuide da sua saúde Cuide da vida Use máscara Pera aí Porque não fala Cuide da sua saúde Faça exercícios Faça esses físicos Se alimente bem Se alimente corretamente Que isso vai ter benefícios Não somente pra essa pandemia Mas pra qualquer outro tipo De patógeno Né Qualquer tipo de vírus Que vier A te contaminar Né Porque tu 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 tende a ter Um sistema imunológico Mais eficiente Né Então É pegar o hábito também Né Claro É que isso aí Cai muito no pensamento Coletivo Né Não Desculpa No pensamento individual Tá Isso aí cai no muito Pensamento individual Tu chega sempre Igual Tu precisa treinar Tu precisa se alimentar bem Entendeu Tu tá sendo muito Individualista nisso E aí quando tu chega E fala Pô Tu precisa Usar a máscara Pra proteger os outros Entendeu É diferente É Mas que ponto Tu tá protegendo os outros É Até que ponto Protege Tipo assim Nós entendemos bem Que a eficiência Ela reduz um pouco O risco Porque é uma barreira É uma barreira Mas não é fechada Aritmética Não é uma caixa de vidro Exatamente Então não tem como evitar Que um vírus Que é Facilmente Contaminado pelo ar Não entre por ali Então até eu brinco Eu brinquei assim Tá beleza Então meu vizinho Que mora no apartamento Então é questão Da distância social A distância A janela Da lavanderia dele Fica 60 centímetros 80 centímetros Da minha janela De lavanderia Então eu não posso Abrir minha janela Não posso nem por ali Porque Tem contato Vai transmitir Então não Não faz muito sentido Não faz muito sentido Bom questão pandemia Agora Deixa eu ver O que trouxe pra nós Sim Muitas pessoas Entenderam A importância A importância Da atividade física As pessoas Não digo os decretos Que lançaram pra fechar Os decretos até hoje Não entenderam Não entenderam Mas as pessoas entenderam Que realmente A atividade física A alimentação Elas Na pandemia Elas fizeram diferença Eu por exemplo Eu peguei Lá na nossa academia Chamei o grupo De marketing E falei assim Eu quero Fazer umas perguntas Para os nossos alunos Não vou publicar Nada de artigo Mas eu quero fazer Uma pergunta Para conhecimento Sobre coronavírus Sobre quem Teve contato Quem foi infectado Foi hospitalizado ou não Vamos fazer uma série De perguntas Desenvolvi as perguntas Lá Mandei pra ele E ele Mandou Pelos e-mails Pra saber Qual a resposta Não peguei nome Nada A gente cuidou Dessa questão Direitinho E E de 3.274 Dos alunos Que responderam Então foi lançado Para 70 mil 80 mil alunos Naquela época 3.274 Responderam 920 alunos Eles tiveram contato Com o vírus Foram infectados 920 alunos 920 alunos 920 alunos Dos 3.274 Conceito Daquilo que responderam E desses 920 alunos Apenas 24 alunos Precisaram Serem internados No hospital Caramba Daí eu fiz um cálculo Então se você quer calcular Aí também Quanto que é 24920? 2.6% Se eu não me engano Daí eu falei É meio que lógico Então treinar na academia Reduz 97,4% A chance de ser internado No hospital Foi lógico Uma coisa básica Tipo assim Então os benefícios Que trazem Atividade física Então diminuir as chances De tudo depender Do setor público Do hospital Para combater Para combater um vírus Então ele tem Um sistema imúnico Muito mais preparado E está ali É lógico Temos todos os estudos Todos os artigos Que mostram os benefícios Da atividade física Então Daí eu Daí as pessoas Acho que agora Começaram a entender Que precisam cuidar Do seu corpo Tem que sair Do grupo de risco Eles querem sair Do grupo de risco Ou é diminuindo o peso Ou é Melhorando o seu condicionamento Melhorando De algumas Restrições médicas De algumas Digamos assim De algumas lesões também Daí a pessoa Tende agora A entrar para a academia Nesse ano aqui Então O que é esperado É que aumente muito Os números Nesse ano Esse ano É esperado muito disso E qual que vai ser A evolução Como tu disse Tu criou ali O método de atendimento De atendimento não Método de prescrição De treinos Isso Perfeito E com essa entrada De novos De novos alunos Será que esse método Ele tende a mudar? Não Ou ele já está Bem estruturado? Não está bem estruturado Porque a atividade física Não tem mistério Não tem mistério Ou seja Vamos melhorar O teu condicionamento Tu tem objetivo X Vamos trabalhar O teu objetivo Então O objetivo é hipertrofia Então vamos trabalhar Hipertrofia Se é um Grupo de terceira idade Eu quero treinar Para ter qualidade de vida Então vamos treinar Todas as valências Força Aeróbico Hipertrofia Vamos trabalhar tudo Então Flexibilidade também Então O objetivo sempre é Qualidade de vida Isso Vamos melhorar a saúde Questões estéticas Em segundo plano sempre Primeiro vamos trabalhar a saúde O pessoal que é novo Que está ali Com os hormônios lá em cima Ele quer estética Vamos trabalhar estética Mas querendo não Ele está trabalhando a saúde dele também Está trabalhando a saúde Pode não perceber Pode não perceber Está trabalhando a saúde Então As pessoas que Que agora vão Entrar na academia Já estão com essa percepção Correta Do que é atividade física Porque Sentiram na pele Que eles estão Em um grupo de risco Não puderam sair de casa Porque eles não Estão sobrepeso E tudo mais Então eles sabem Vamos para a academia Voltar Vamos treinar E vamos cuidar da alimentação Sim Não cuidar da alimentação E por exemplo assim Tu disse que vocês tentaram Fazer Online Fazer alguns treinamentos Foi feito online Várias aulas Para os alunos Que no caso Não poderiam ir para a academia Eles ficavam em casa Treinando Os exercícios funcionais Tudo com Nossos profissionais Dando as aulas E não seria sustentável Esse Esse modelo Esse modelo Online Claro Está tendo já Também aulas De streamings Streamings por aí Mas Pessoal Tu está no teu conforto Tu não vai querer sair dele É difícil Tipo Difícil Vamos ver Vamos ver Esperar o que vai acontecer Mas Eu acredito que a pessoa Para realmente Criar um método De vida Sobre atividade física Ela precisa sair Do seu ambiente De conforto Ela tem que se direcionar Até a academia Ela tem que Ter o esforço Isso Ela tem que ir até lá Tem que treinar Num local que tem mais pessoas Então Ela tem que estar inserida No meio social Ela tem que vivenciar aquilo E se sentir confortável Com aquilo Sim Se sentir confortável Treinando em casa Daqui a pouco Eu não vou treinar hoje Porque eu quero ficar no sofá Vou assistir meu Netflix É realmente Essa questão de home office Para qualquer coisa Até para atividades físicas Tem que ter muita disciplina Muita Muita disciplina É difícil manter Uma rotina disciplina Tando na tua zona De conforto Com a tua caminha Mas agora Quando tu Pega uma experiência Treinando na academia Tu fica um ano Treinando Dois anos treinando Quando tu entra Num home office No caso Tu sente falda Tu já criou tua rotina Tu vai começar a sentir falta Então depois Quando passar Tu vai logo voltar Para treinar Eu vou treinar Porque eu preciso Tá louco Querendo voltar a treinar Então Por isso que as pessoas Tem que Dois dias Eu já estou assim Então as pessoas Tem que começar a criar Esse hábito Essa rotina Eu acho que elas Estão entendendo isso agora E vai lá Treina um ano Dois anos E faça isso Virar um método de vida E assim Eu tenho uma dúvida Porque assim Alimentação Quando tu fala de alimentação É ruim Tu comer Por exemplo Eu vou só me alimentar No almoço e na janta Duas alimentações grandes Biologicamente é ruim isso Tu comer duas bombas De comida De uma vez só É melhor tu ir dividindo Ao longo do dia E será que Para atividade física Isso também não seria saudável Por exemplo Faz um pouco de manhã Um pouco de tarde Um pouco de noite E dividindo É que assim Vamos lá Alimentação Justamente tu come Mais etapas do dia Para que Tu utiliza Aquele 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 carbidrato Aquela lipídica Aquela proteína Que o alimento fornece Tu utiliza como energia Para aquela atividade Naquele período Agora tu pensa Tu comer demais Então tu acumular tudo Num horário só Tu vai utilizar tudo aquilo Como energia depois? Não Não O que vai acontecer Com essa energia? Vai ser gasta Para digerir o próprio Alimento que tu comeu? Não Isso é uma parte sim Mas Mas agora tu vai Com o excesso Que tu tem ali Que vai fazer Ele vai criar uma reserva De Estocar energia Isso Reserva de gordura Em forma de gordura Vai dar uma reserva De energia Em forma de gordura Então Não acho viável O cara comer muito De uma vez só Então o pessoal Precisa comer mais vezes A questão da atividade física Não é bem assim Por quê? Não funciona assim Não Como eu disse Tudo que é demais também Ele pode prejudicar Tu pode treinar de manhã Vou treinar por exemplo Ah vou treinar de manhã Eu vou fazer Eu vou fazer Peito Vou treinar peito de manhã Musculação Treinamento anaeróbico Ali com força Tu deu descanso suficiente Para treinar de novo? Não Não deu descanso Se é para o mesmo grupo muscular São 48 horas de intervalo De mesmo grupo Para o mesmo grupo Agora Tu vai treinar peito Ah vou treinar tríceps Ou bíceps Mas para treinar peito Tu fez movimentos Do teu cotovelo também Que também passou Que também trabalhou Bíceps e tríceps Então ou seja Indiretamente Tu pode Tu pode estar Acabando Daquela micro lesão Virar uma macro lesão E acabar se machucando Então não é interessante Então tu tem que dar o tempo De Descansar Uma das coisas mais importantes Na área de academia É o descanso Isso É o descanso E Se tu quiser ir Durante um período Fazer um treinamento Anaeróbico De musculação E mesmo dia Depois de umas 6 horas Mais ou menos Fazer um aeróbico Ótimo São exercícios São treinamentos Concorrentes Então Não vai usar Praticamente a mesma Rota metabólica E também não vai Trabalhar aqueles músculos Também que já trabalhou Durante o dia Então daí pode fazer Pode fazer tranquilo Isso Eu não pensei na questão De por exemplo Fazer toda a musculação Do peitoral Por exemplo E depois de noite Fazer do bíceps Por exemplo Eu pensei em Dividir a musculação Do peitoral Entendeu? Sim Mas aí tu Será que seria benéfico isso? Como é que tu vai dividir A musculação do peitoral? Tu vai conseguir Isolar uma fibra Para treinar Não dá Tu não vai levar O músculo O limite Tu está treinando ele Várias vezes no mesmo dia Sim Então se tu treinou Adequadamente Tentando tirar o máximo dele Tu não teria condição De treinar depois Então não é correto É não Faz sentido isso aí Agora eu viajei né Também Não É que foi uma coisa Que surgiu para mim agora Por que não perguntar né Relaxa irmão Foi uma boa pergunta Eu fiquei tipo Pode crer Tá ligado Você também ficou assim Eu sei O teletrofetador Ficou assim também Deixa eu te pedir Qual que é o sentimento Por exemplo Acontece comigo Quarta-feira Onze horas da noite Jogar um beat tênis Vai lá e abre o beat tênis Como é que é Sport na areia Sport na areia É tri né É tri né Quando meu irmão Meu irmão comecei a ver Ele é oportunista né Sabia que isso está virando tendência Ele pegou Vamos ver Sobre o beat tênis O esporte na areia Desculpa Aí eu me arrei nele Falei Ah vai treinar Jogar Sport na areia Jogar beat tênis E tal Não sei o que E tal Daí ele Sim vamos lá Deve eu jogar também Para testar e tal Não eu tenho outras coisas Para fazer Tenho que estudar e tal Nossa mano Não tenho outras coisas Para fazer E aí Aí chegou um momento Que ele Ele montou Beat tênis E tal Montamos esse beat Aí ele me olhou Me convidou Convidou a Camila Camila sempre né Favorável Não vamos sim E o Diego vai também Puxou junto Ah vamos Aí eu fui jogar Não parei mais Não parou Não parei mais É um caminho sem volta Não parei mais Porque é um esporte Muito gostoso É bom O esporte na areia É muito gostoso Aí eu Bom Agora eu sei que Isso é bom E tal Eu vou pesquisar Um pouquinho mais Sobre os benefícios né Sim A maioria é benefício Não tem quase nada Assim ó Fiquei preocupado O malefício É entrar uma areia No teu olho Aí deu ruim Chato Aí deu É complicado Aí eu peguei Eu olhei Nossa Para mobilidade Para Para fortalecimento De articulações Membros inferiores Para Trabalho de equilíbrio Trabalhar Fazer exercício na areia Fazer o esporte na areia É muito bom Sem contar que Tu Faz muita força né Muita força A areia é pesada Então até Peguei uns artigos E tudo mais Eu olhei Competidores De vôlei Eles treinando Na quadra Essas de parquê Quadra normal E de areia Quando eles são postos Na areia Eles aumentaram A impulsão Então é muito É muito Só benefício Só benefício Até eu indico Para o pessoal Fazer o funcional De areia Que nós temos lá Que é o cross beach O João fez isso Isso Ele É muito bom Assim a pessoa Vai ao limite mesmo né Mas Se botar uma pessoa Por exemplo De terceira idade né Claro que Adaptando o treino Para ele né Com a intensidade Que ele Que ele precisa Que ele conseguiria fazer Pessoa de benefício né Na mobilidade De um idoso Então pode Com certeza Pode diminuir O risco de quedas Que hoje é Que hoje é muito grave né Em idosos As quedas Então ele fazendo A atividade de funcional Na areia Melhora o equilíbrio dele Melhora a força dele Melhora a resistência Melhora toda a mobilidade dele E o equilíbrio dele Então provavelmente O risco de ele Ter uma queda Vai ser menor Vai ser menor Eu acredito fielmente Não procurei Os artigos específicos Sobre idosos na areia Mas acredito Seja bem melhor Fica a dica aí né Quer começar a treinar Tem que começar no início da vida Pra ter um fim de vida bom Boa Eu achei que ele ia falar Você quer treinar Beach Tennis Na higiene do corpo Também É isso também Beach Tennis Tem vôlei de areia Tem foot vôlei Tem de tudo Tem funcional na areia E se o que não tiver Uma hora vai ter Tem até o espaço gourmet lá Pra poder comer Caraca E é bom o restaurante lá É bom? É bom? É muito bom É muito bom Onde é que fica esse Beach Tennis aí? Só pra vamos consteluzar Contextualizar Fica ali na higiene do corpo Casa de Pedra Então é O pavilhão fica atrás Fica atrás Isso Eu passo por lá É tri É tri Brunão Deixa eu fazer uma pergunta aí O que a gente tem aí? Ah não Isso aqui pô Diego Uma honra né Te ter aqui Tá ligado? Que isso A gente não tem a tradição assim De presentear o convidado É Porém O que acontece Hoje é especial né Mandei mensagem pra ti Confirmando o podcast Falando pô Amanhã tudo certo Mandei sonda Aí eu falei assim Pô eu só tenho uma dúvida Preciso pentear o cabelo Né Pensei assim Pô Daí eu falei Não vem com ele amarrado Vem com ele amarrado Vou fazer o estilo também Pô Fiz a piada ali e tal Aí eu me pô Então vamos ajudar Vamos ajudar o homem Vamos ajudar o Diego Presenteando ele com um shampoo Ah Perfeito Aí ó Agora Agora tu vai dormir bem Agora não Agora tu vai conseguir lavar a cabeça Conquer a ceramida serum Detox energizante Com extratos cítricos É Muito obrigado Presente Cabelo pesado e opaco Shampoo sem sal Ótimo Faz muito bem pro cabelo isso Perfeito Faz muito bem pro cabelo É Shampoozinho Ali atrás Seu cabelo é valioso Para você e para nós Aí ó A gente vê valor A gente vê valor No teu cabelo Isso é uma forma de agradecimento Por vir aqui Muito obrigado Com certeza Muito obrigado De verdade Diego Obrigado mesmo Porque assim A gente teve muitos problemas aqui Falta de luz Um monte de coisa E tu se disponibilizou A gente agradece muito Sempre O que eu ia falar Quer divulgar alguma coisa Isso aí mesmo Por favor Divulga A gente coloca na descrição A gente coloca em qualquer lugar Eu tenho uma empresa Uma das maiores Nós estamos aí na atividade Estamos aí na atividade Então ou seja A engenheira do corpo Ela é uma low cost Ela é uma academia democratizada Então é para todo o público Entenda que a academia Não é por ser um valor Digamos Preço baixo Que ela entrega um valor baixo Então ela tem Ela entrega um valor muito alto Ou seja Ela realiza atividade A avaliação física Ela consegue prescrever De forma adequada Para qualquer aluno Então os profissionais lá Eles tem treinamentos constantes Por exemplo Eu montei lá um projeto nosso Que é Jornada do conhecimento Então é um ano em todo De profissionais de fora Que são expertise Na área da educação física E dão treinamento para eles Dão uns cursos Foi feito online Esse ano vai ter novamente Então eles estão muito bem preparados Nessa área Com um amplo conhecimento Então vão à academia Vamos criar esse hábito Vamos evitar que novas pandemias Ocorram e tenham O mesmo impacto Um impacto Que nem teve esse aqui Então quanto mais pessoas Estiverem em treinamento Menores Então são os riscos De vir ter sintomas graves De qualquer outro tipo de patologia Então pessoal Fica a dica A engenharia do corpo Está avançando por todo o país Então tem uma academia Perto de você Da engenharia do corpo Se matricule E faça o melhor Não só para você Para todos Quando você treina Você não está cuidando só de ti Mas está cuidando De quem está à sua volta Porque é isso sim Eu estou cuidando Da vida dos outros Porque o meu sistema imune Está preparado Combate de forma mais eficiente Um patógeno E o tempo dele no meu corpo É menor Então o risco de eu Contaminar as pessoas Também é menor É menor Isso Então fica o recado aí Vão academia Isso E eu sou uma testemunha Que engenharia muito bom mesmo Pessoal de qualidade Equipamento de qualidade Muito bom Não vou reclamar Ótimo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Não, não É muito bom É o mínimo, né? Está louco? Está louco? Está aqui, ó Está aqui embaixo Pode abaixar aí Abaixa a arma aí Debaixo da mesa Não tem problema Estamos juntos, rapaziada Deixa o like no YouTube Salva o podcast No Spotify Compartilha Faz de tudo aí É isso Estamos juntos Até o próximo E é nóis E é nóis Valeu E é nóis